Novidade que você só encontra no curso Jetmaster. Já imaginou fazer um listing de usuários, isso mesmo, aqueles usuários do sistema, do WordPress, e depois fazer um filtro que pesquisa esses usuários? Lá no curso Jetmaster você vai aprender, dá uma olhadinha só no exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho vários usuários aqui, eu vou digitar um aqui, chamado demo, por exemplo. E pronto, ele localizou para mim aqui o meu usuário. Detalhe, não é um CPT, é o usuário, isso mesmo. Além de eu conseguir pesquisar por alguns campos nativos do user, eu posso pesquisar também por metafields. Por exemplo, pelo plano de assinatura dele. Coloquei aqui, pró, então ele me trouxe aqui, plano pró. Vou digitar aqui, start, que é um plano start que eu tenho aqui, ele me trouxe quatro pessoas. Ou seja, eu posso filtrar a pessoa para alguns dados do próprio usuário nativo, tanto por metafields que eu posso declarar no Jetengine. Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de coisa, se matricula agora mesmo lá no curso Jetmaster, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.